Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira, dia 18. Gente, nosso horário agora mudou, hein? De segunda a sexta, das 9h às 6h, não fechamos pra almoço, tá? Sábado a gente não abre, a gente vai ver qual que é o melhor, se é da semana passada, horário ou esse. Mas esse aqui vai ser, essa semana vai ser das 9h às 6h, não fechamos pra almoço, tá bom? Não consegui atender ninguém, gente, ninguém, eu não tava bem, então o Melco ficou aqui sozinha. Agora que eu vim pra fazer o vídeo, por preço no azul, vou fazer o vídeo, vamos lá. Então, novidades pra amanhã, terça. Gente, para tudo nesse blazer, que coisa mais linda é esse blazer azul. Gente, olha a estampa desse blazer, ele é tamanho 36, ele está por 45 reais, gente, olha que coisa... Olha, tem que ter um botãozinho, gente, extra aqui, ó. Gente, esse é lindo. Veio também esse aqui, ele é um pouquinho, tá vendo, mais compridinho, olha que lindo esse blazer. Ele é um tamanho M, 45 reais também, tá, gente? Deixa eu só colocar o... Olha que lindo. Saídinha de praia, gente, olha que linda essa saída de praia, novinha. Gente, olha que coisa mais linda. É da Maria Pimenta Extra, por 40 reais, ela marca G, eu acho que um M também fica melhor, porque ele fica mais soltinho. Olha que linda essa saída. Veio também essa daqui, gente, que pode ser uma saidinha, uma peça indiana, ó. Ela está por, deixa eu ver, 27 reais, ele é um tamanho M, tá? Uma saidinha também fica show nessa. E veio a rosa, que é um pouquinho mais compridinha, olha que linda, gente, né? Você põe um biquíni e fica show. Ou também tem gente que usa com calça, tá, gente? Com bermudinha, tá? 36 reais, tamanho P. Veio também essa daqui, eu vou deixar na saída. Olha, gente, indiana também, tamanho M, tá? 27 reais, ó. Olha que peça linda. Veio essa blusa, tamanho G, 18 reais. Mais uma peça, tamanho G, meninas, ó, 18 reais. Essa daqui, gente, é tamanho GG, 27 reais. Olha que peça mais bonita, meninas. 27 reais. Veio essa daqui, ó, que você dá o nozinho na frente, tamanho M, 27 reais, novinha. Essa daqui, gente, olha que linda essa peça. Também dá pra uma saídinha, tá? Mas é uma blusa, uma camisa. Olha que coisa mais linda. Ela é tamanho GG, 36 reais, tá? Esse camisete. Veio essa daqui, tamanho GG, 27 reais. Essa daqui, meninas, ela é um tamanho G. Olha que peça mais linda, indiana. Tamanho G, 27 reais. Veio essa blusinha aqui, eu achei linda. Olha atrás dela. Ela veste um P, um M, tá, gente, 18 reais. Essa também tá uma graça, é da Morina, tamanho M. Olha, gente, com bojo, 18 reais apenas. Essa daqui, gente, ela é da Sérgio K. Nossa, ó, peça top, tá? Peça de marca, olha que linda. Sérgio K aqui. Ela marca P, mas veste um M, tá, 18 reais. Essa daqui é da Tanque, tamanho P, mas eu achei que um M veste melhor, tá, meninas? 18 reais, ó, com bojo. Essa daqui é novinha, ela é tamanho G, 18 reais, ó. Atrás tem esse detalhe. Detalhe, essa daqui, ela é tamanho, deixa eu ver. Ai, gente, essa... Ai, não, tá aqui. Tamanho G, tá, gente? Mas é um G não muito grande, não. É 44, 18 reais, ó, bem fresquinha, né, nesse calor que tá. Essa daqui é manguinha comprida. Olha que lindinha. Tamanho G, 18 reais. Gente, chegou, gente, então vou pôr a minha máscara, tá? Pronto. Essa também, gente, ó, veio essa peça. Ela é tamanho G, 18 reais apenas, bem larguinha. Veio essa daqui, gente, da Skin, ó, transparente, 18 reais. Ela é tamanho P. Essa daqui, gente, é uma peça vintage. Olha que coisa mais linda essa camisa, meninas. Olha o detalhe dessa peça, que coisa linda. Ela é tamanho M, 36 reais. E veio essa também, gente, ó, peça vintage, tá? Tem até ombreira daí, mas daí você pode tirar. Olha que linda essa camisa. Gente, coisa linda. 36 reais, tamanho G. Veio essa daqui, indiana. Olha que coisa mais linda. Ela veste um P, veste um M, tá? 36 reais. Camisa novinha, gente, ó, tamanho M. 36 reais. Olha que linda. E veio essa daqui também, ó, com outra estampa, tá? 36 reais, tamanho G, mas é um G pequeno, tá, meninas? Não é um G grande, não. Essa também tá linda, meninas. Olha que peça show. Essa daqui é nova, essa peça. Ela é 45 reais, tamanho M. E vestido. Vamos para os vestidos. Olha que vestido mais lindo que veio. Ele é um M, tá? Olha, gente, lindo. Ele tá por 45 reais. Veio esse também, que é novinho. Ele, na verdade, marca GG, mas eu acho que um G fica melhor, tá, gente? Ele é novo. Olha a cor dele. 45 reais. Esse é lindo, gente. Olha essa peça, que coisa mais linda, ó. Achei linda essa peça, tamanho P. 36 reais. E veio essa também, tamanho P. É por, deixa eu ver, 36 reais, gente. Olha que peça linda. Olha que coisa mais chique, né? Olha a tarinha. Agora, esse vestido da Calvin Klein, original, ele é tamanho P. E ele está por 40 reais apenas, gente. Gente, onde você vai comprar um vestido da Calvin Klein por 40 reais? Olha que coisa mais linda. Esse aqui é novo. Tamanho G, mas não é, tá, gente? Ele é longo, tá? Ele é longo esse vestido. Com bojo. Ele veste um M, tá? Olha que lindo. E ele está por 36 reais. Veio também esse outro vestido longo. Tamanho G. 27 reais, tá, gente? Mas é um G pequeno, não é um G grande. Olha esse, gente. Vestido longo, indiano, tá? Porque fica bem soltinho. Ele veste um G ou até um GG. 40 reais, tá? Lindo. Esse também, meninas. Olha esse indiano, longo. Longo, deixa eu ver se eu vou. É, pra mim ficou longo, tá, meninas? Ele é 45 reais, tamanho G, tá? Lindo essa peça indiana. Esse vestido indiano também está lindo. Ele é um tamanho G. Gente, olha que coisa mais linda. 45 reais. Indiano é caro, hein, meninas? Na loja é caro, caro, caro. Esse aqui, ó, é 45 reais, tamanho G também, tá? Olha que lindo. É difícil vir, viu? Olha que lindo. Veio também esse aqui. Ele é tamanho GG, mas eu acho que um G também serve, né? Fica melhor. 40 reais, tá? Indiano, 40 reais. Shortinho, vamos lá. Dei esse da Coca-Cola, verde militar, tamanho 40, por 31,50. Gente, olha que shortzinho da Coca-Cola. 31,50. Dei esse aqui, tamanho 42, 27 reais. Veio esse aqui, ó, com elástico, tamanho 42, 27 reais. Lindo, né? Bem, é tipo pincel. Veio esse aqui, tamanho 42, 27 reais. Esse aqui, gente, é da Murano, marca boa. Eu gosto dessa marca, hein? Veio super bem. Deixa eu só ver o tamanho dele. Ele é tamanho 38, 36 reais, meninas. Olha que lindo. 38 grande, viu? Esse aqui, gente, ele é novo. É da Monari. Nossa, Monari é top. Olha que lindo esse shorts. Parece aquele shorts Mon, né? Que fala, ó, ele é, tá por 45 reais e é tamanho 42. Vamos de sainha. Veio essa sainha lindona, tamanho 42, com lycra, 36 reais. Veio essa saia plus size, tamanho 48, 36 reais. Veio essa daqui, gente, olha, tamanho 46. Olha que linda, né? Pra noite, 36 reais. Veio essa saia indiana, longa. Ela marca M, gente, mas veste um G tranquilo também, tá? 31,50. Veio essa calça, tamanho GG. 30 e... Deixa eu só confirmar, gente. 36 reais. Olha que linda essa calça. GG, 36 reais. Veio essa daqui, gente, nova. É uma pantacura, olha. Ela é aberta. Ela é tamanho P. Não, gente, perdão. Ela é uma pantalona, tá? Ela é uma pantalona. Nova, 45 reais, tamanho P. Essa também é novinha. Olha que calça linda. Ela é tamanho G, 36 reais. Veio essa também, meninas, ó. Essa daqui é uma leg, tamanho GG. Olha que leg boa. 27 reais. Essa daqui, meninas, é tamanho GG. E ela está por 36 reais, é nova, tá? Olha que linda, tamanho GG. E veio essa calça linda da Alcance, que é aquelas calças Mon. Olha que coisa mais linda. Ela é tamanho 42 por 45 reais, gente. Linda. Vamos usar sapato agora. Veio essa sapatilha linda, que ela tá perfeitinha. Olha que linda. Ela é tamanho 36, vai estar por 27 reais. Menicinha original, meninas, ó. 27 reais. E ela é tamanho 37. Veio essa também, gente. Olha, tamanho 37, 18 reais. E veio essa novinha, meninas, ó. Tamanho 36, 18 reais, tá? Então, lembrando, o nosso horário agora vai ser das 9 às 6, tá? Amanhã. E essas novidades é pra amanhã, terça-feira, dia 18. Tchau, meninas. Tchau, meninas.